Fala meus queridos players, estamos aqui para mais um Russell News E dessa vez estamos aqui com não uma novidade, mas é algo que eu já venho trazendo há algum tempo aqui no canal Que é o nosso querido Hipocarno, mas antes Embora não seja uma novidade, eu decidi trazer aqui no canal porque eu achei bem interessante Estas gameplays com o Hipocarno, vai estar aparecendo aí no fundo para vocês Vocês podem ver que a animação dele está muito boa, a animação de correr e a animação também de ficar meio que parado em movimento Que nem a gente tem ali com o Alossauro e com os dinossauros mais novos que o Donde colocou no Survival Você pode ver aí a movimentação do Hipocarno, ela está muito boa Também tem alguns rugidos que ele está utilizando aí, vocês podem escutar agora ao fundo Eu vou mostrar para vocês aqui, podem escutar aí pelo menos o F Também vocês podem escutar aí a localização E também vocês podem escutar agora o Ameaça Estes são um dos diversos sons que o Hipocarno faz Vocês podem ver também ele tentando caçar aí um Driossauro Na verdade ele estava zoando com o amigo dessa live E também nós podemos ver agora ele caçando um Ava Ceratops Que é muito legal então, ele ainda infelizmente não deixou nenhuma pista de quando que o Hipo vai chegar Mas pelo que falam aí, eles podem ser DLCs Todos os Hipos, no caso junto aí com o Hipo Spino, o Hipo Rex, o Hipo Giga e também o Hipo Carno agora Pode ser que eles virem uma DLC Não é nada confirmado, mas é um rumor aí que está rolando entre a comunidade do The Isle Também temos alguma gameplay aí do Hipo Spino Vocês podem ver que nessa gameplay aí, é bem rapidinho na verdade Ele está mostrando alguns status do Hipo Spino Então vocês podem ver aí que ele tem 20 mil de vida Se não me engano ele já tinha esse número Ou era 10 mil, eu não me lembro agora Anteriormente né, não teve muita mudança Vocês podem ver o dano dele ali também A vida dele, a estamina dele que é de 300 Vocês podem ver então Está conferindo aí o Donde disponibilizou na hora lá Que ele estava fazendo a live na Twitch Falando em Twitch, vocês podem seguir ele aí E quem não conhece o Donde O Donde é o criador do The Isle Um dos fundadores, o principal fundador aí do The Isle Junto com a sua equipe, claro, que já está se modificando bastante Porque houve aí uma saída de alguns e entrada de outros Mas é isso aí então, espero que vocês tenham gostado Não esqueça aí de deixar o seu likezão também E vou deixar agora rolando a gameplay que está ao fundo aí pra vocês Espero que vocês tenham se divertido e valeu, bora lá Já perdemos aqui agora um Espinossauro Olha, ele deu um ataque ali Pera aí Ih, já perdemos mais um O bom que ele fica gastando Vamos lá Isso galera Fiquem em volta dele Fazem ele gastar o pulo Cuidado com a rabada Ó, já chegou aqui um herreira Vou tentar dar uma mordida nele Ah, ele está me seguindo aqui Isso aí, vai pra cima Boa, boa Eu vou ir, eu vou ir, eu vou ir Aí, fui, fui, fui Nossa Caraca galera, já tomei ali no início Vamos lá, vamos dar um herreira Caraca, eu nem vi Acho que esse hitbox do puerto está bugado Vamos voltar aqui, tem mais um herreirinho junto comigo Caraca, será que a galera vai conseguir dar conta? Não Vamos lá, vamos dar uma mordida aqui Aí, mordi Aí ó Ih, um herreira já caiu também Bora, 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 bora O pessoal está indo pra cima Ainda tem alguns giganotossauros Vamos lá Aí, mordi Aí, vou dar mais uma mordida O bolo do herreira é que ele é rápido Então, fica mais tranquilo pra atacar Opa, rabada do puerto Ó, já dá pra ver que o puerto ele está ficando um pouco machucado Vamos lá, vamos lá Aí, dei uma mordida Ainda faltam alguns pro puerto vencer Temos ainda três giganotossauros E eu ia falar anti-rex, mas ele acabou de morrer Tem quatro giganotossauros E um bari Vamos lá, vou Dei mordida, dei mordida Agora só temos sangramento, né Porque os gigas só dão sangramento Não tem tanto dano assim Ó, conseguiu passar ali, boa Tá cheio de herreira já aqui Vai, vai, vai Tem ali Ô, já era Perdemos o Baryonyx Vamos lá Nossa, quase Tomei uma mordida Ih, tá Nossa, quebrei a perna ainda por cima Você é burro, cara Que loucura Acho que eu tive uma mordida E outro erreiro Vamos recuperar aqui um pouquinho Enquanto isso Tem um giganotossauro aqui Recuperando também Bom, enquanto o resto aqui Tá recuperando vida Eles estão indo pra cima E aí Beleza? Não Dá uma amizade pra ele Caraca, velho Tô muito vermelho Coitado Ah, ele vai virar o rabo Nossa, quase Quase Caraca, eu não me curo, velho Eu vou tentar acertar uma mordida nele Pelo menos Vamos lá Vai, vai, vai Toma 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 Aí, mordi Vamos sair Vamos sair Nossa, ele tá virando Não, não Nossa, quase Passou perto essa Deixa eu vir mais pra cá Aqui, ó Ainda temos Três giganotossauros Beleza Tranquilo Pessoal Nossa O giga acabou de eliminar o erreiro Coitado Nossa, ele tá quase caindo Falta bem pouco pro puerto cair Nossa, perdemos mais um giga Olha, um carno Acabou de atacar um giga Só temos dois Mas tá chegando outros ali Tá, só temos esses dois gigas aqui Por enquanto, então A galera de erreira já se foi Só tem eu E mais outro ali Ah, tem outro lá, ó Beleza Caraca Tá chegando outros aqui Chegou o carno agora Tem uns caras mordendo o carno Provavelmente esse carno não é do nosso time Caraca, chegou a loucura Chegou a cavalaria agora Opa Tô bem agora Vamos lá Vou morder Aí, morder O pessoal tá tentando pegar Nossa Chegou mais quatro giga ali Deixa eu tentar morder Opa, não vou chegar Porque tal giga eu não tô só nos atacando já Peraí Ele tá bem machucado Falta bem pouco pro puerto cair Nossa, ele tá indo pra... Ah, espertinho Espertinho Vamos dar a volta aqui Olha que espertinho ele Deixa eu subir aqui Tentar dar dano Tentar dar dano por aqui Peraí Vamos lá por aqui galera Vem, 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 vem Morder Morder, vamos morder Toma Toma Aí ele vai se virar Não Nossa Quebrei a perna de novo Não Tem uns ali com a perna quebrada ainda Ó, já deitaram Outro herreraçauro Morde, 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 morde Galera Todo mundo herrera aí Ataca ele Caraca, tá cheio de pequenininho embaixo Vamos lá, vamos ameaçar Ameaçando já Boa time Caraca, geral indo pra cima Vamos lá Tentar mais uma vez aqui Dá mordida Aff, alguém me mordeu Não Deixa eu me afastar agora Eu já tô ferido novamente Que isso Nossa A gente tinha pegado em mim O perna já tá bem machucado Eu acho que ele vai cair a qualquer momento Temos mais esse giganotossauro branco Que já era Acabou Aproveitar que eu morri aqui E vou pegar um Dilophosaurus Só pra ficar em volta mesmo Peguei um Dilophosaurus filhote ainda Nossa Deixa eu renascer aqui Aí ó Peguei o Dilophosaurus aqui Só pra ficar em volta zoando mesmo Você é zoeiro mesmo, hein cara Ele tá quase caindo A gente ainda tem aquele giganotossauro ali Olha aqui Que isso O herrera me deu uma mordida Volta aqui Pra atacar o puerto Não é gente Caraca, tá bem ferido o puerto Vou ficar aqui em volta Vou dar só uma mordida nele Só pra ele ver Ah, ele já tá bem ferido, galera Ele vai cair Ih, peraí Conseguiram eliminar já o giga? Tinha um giga aqui em volta Ah não, ali tá ele Aquele giga ali em pé Beleza Tenho que cuidar Ó, lá vai Nossa, já era Morreu Eu vi ali no momento que eu morri Eu vi o giga morrendo Bom pessoal, a gente vai ficando por aqui Então espero que vocês tenham gostado Desta épica Não novidade Porque eu já havia trazido O Ipocarno aqui no canal antes E também espero que vocês tenham gostado Desta gameplay ao fundo Muito obrigado então A gente vai ficando por aqui E o Russell News também Valeu e fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho